Estávamos todos preparados para o jogo aqui no Beira-Rio, ontem à noite, quando um ônibus do Grêmio, o ônibus do Grêmio, da delegação do Grêmio, foi atingido por uma pedra com mais de 500 gramas, estilhaçou o vidro, atingiu diretamente, mais severamente, teve traumatismo crâniano, o jogador Vidya Sante, que seria titular do Grêmio. Imediatamente, o presidente do Grêmio já disse, nós não vamos jogar. Mas a Seleuma aumentou, porque não tinha uma autoridade máxima para dizer efetivamente, não vai sair. O Inter não se pronunciava, o Grêmio garantia que logo sairia do Beira-Rio, até que Luciano Oxman, que estava vendo o Clássico Caju, veio da Serra para cá, e todos se reuniram e o jogo foi cancelado. A torcida do Internacional ficou até oito e pouco no estádio, chegou cedinho, cinco e meia da tarde já tomava boa parte das dependências, teríamos mais de 30 mil, um dia bonito, e terminou com essa atitude lamentável de um delinquente que já, pelo jeito, foi identificado. Dois foram levados para o Palácio da Polícia e hoje seguem as investigações. Este jogo deve sair entre o dia 9 e 10. As autoridades de Grêmio, Internacional e Federação se reuniram logo após a partida. Não foi muito amistoso o encontro, porque cada um defende o seu lado. O presidente do Internacional alerta que jogadores que têm dois cartões amarelos poderão ficar de fora de um grenal do qual eles participariam. O Grêmio diz que a vítima é ele. O presidente do Internacional retruca dizendo que também é vítima, em função de um episódio triste, que hoje acontece com o Inter, amanhã acontece com o Grêmio. A verdade é que nós ouvimos muitas autoridades, o vice-governador, ouvimos representantes do Ministério Público, da Polícia Civil. Isso tem que terminar no Rio Grande do Sul. Ninguém aguenta mais. Chegamos ao fundo do poço, que um jogo com tudo organizado, com transmissão de TV prevista, com as rádios já performando, e os jogadores estavam já no local do fato que seria o clássico grenal, pois não saiu o clássico grenal. Então, é o fundo do poço. O Grêmio alegou que não tinha mais clima, tinha o Vidya Sante no hospital, o Campas, o Thiago Santos foram atingidos também. Então, o Grêmio alertava que essa era uma situação que não tinha como se resolver no mesmo dia. O jogo não poderia sair. O Grêmio já não teria o Ferreirinha, não teria o Diego Souza e não teria o Benítez. E até o Diego Souza é dúvida também para o jogo da próxima terça-feira. Grenal, portanto, deve ser dia 9 ou dia 10, na pior das hipóteses. Decide a vida do Internacional, o Grêmio já está classificado. Poa Pet Care, na João Varig 2247, o telefone 3377-2413, 24 horas por dia. Cirurgias, ortopedia, neurologia, odontologia, exames, dicas, tudo na Poa Pet Care, a melhor clínica da Zona Norte de Porto Alegre. Dizendo que viu esse anúncio, ainda ganha um mimo especial. Crestane Pneus, 9 lojas para melhor servi-los 10 vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo você na maior atividade sempre. Eu não fico sem o meu ativo. 0800-003-1500. KTO, aposte para ganhar. Aposte para se divertir. Aposte só o que pode. KTO.com Dúvidas? Vai no Insta. KTO, underline, Brasil. Masper contribui com o crescimento de mais de 90 prefeituras Brasil afora. Livrando o prefeito. Determinando como tem que ser as coisas com software moderno utilizado pelo Dr. Milton Matana da Masper Assessoria. 3950588 Para você ligar, contratar o serviço do Dr. Milton Matana. Open. Sim, você pode sair do aluguel. Parcelas a partir de 799. E você pode somar renda com qualquer pessoa. Pode ser da família ou não. Desde que consiga chegar na renda que você precisa. 980-488-522 é o telefone. Supermercados Avenida. Na praia tem tudo. Não precisa levar mais as coisas para a praia como era antigamente. Agora, lá em Shangri-La, na Paragua Sul, 741-1641. Eu, lá em Shangri-La, só compro no Avenida.